No som, obrigado amigo de coração É pra fazer um presente pra gente agora Pra vocês se divertirem do nosso som Que vai tocar a concordeira Agora Político filha da puta Ah, palhaçada Que fazem com o seu dinheiro Que puxão Sim Disfrir um bom Nós com isso Que vai ser o resto Que vai ser o resto Que vai ser a spine Quando não não temos Tchau, tchau. Mas vocês não são tão descanso, vocês são mestres em pecar E o céu é lindo que o cara está com medo da sua vida Eu não vou mais ignorar, eu não vou dar de você Se faz, não se espirra, isso é o que eu vou dizer Essa é a primeira pista de proteína, como se eu for próprio Eu vou esquecer de vocês nunca, 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 nunca Ae, galera, deixa abrir a roda aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí Calça aí, calça aí Aí é feixe, é de grande, abasta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL